Ok, com a animação definida, vamos à configuração da física do pano. Na aba Physics, vamos descobrir os parâmetros disponíveis para a configuração do pano no Blender. A primeira seção do bloco Clot chama-se Quality. Nela, o botão Steps define a qualidade do resultado da simulação. Vamos deixar o padrão 5 mesmo. Nos itens da seção Material, encontramos a opção Mass, que define o peso do pano. Valores altos fazem com que o pano seja impulsionado para baixo, enquanto valores pequenos fazem com que o pano flutue cada vez mais, pois algo sem peso não cai. Legenda Adriana Zanotto Vamos setar 1.000 como peso do nosso pano. A segunda opção é Structural. Esta opção define a rigidez do pano em relação ao seu peso. É utilizado em combinação com a opção Mass. Quanto mais altos os valores, mais o pano parecerá ter uma estrutura de tecido delicada, como seda ou microfibra. Quanto mais baixos os valores, mais elasticidade o pano terá, adquirindo a aparência de como algodão ou pano molhado, por exemplo. Tudo depende da combinação do Structural e Mass. Mass. A terceira opção é Bending. Ela define o tamanho das dobras do pano. Quanto maior o valor, mais enrugadas ficam as dobras. Nos itens da seção Dumping, encontramos as opções que afetam a descida do pano, ou seja, a força que empurra o pano para baixo. A opção Spring configura a velocidade da queda do pano. Valores mais altos tornam a queda mais suave. A opção Air configura a influência do ar nesta queda do pano. Valores altos empurram o pano para baixo, enquanto que os valores baixos tendem a deixar o pano ficar mais esvoaçante. A opção Pinning ativa a pinagem para o pano, permitindo a especificação de um grupo de vértices como ponto de fixação. A opção Stiffness configura o efeito de mola que acontece quando se faz movimentos bruscos num pano. Quanto maior o valor, maior o efeito irá aparecer. Lembrando que todas essas configurações variam de acordo com o peso e a estrutura do pano, setados em Mass e Structural. Por fim, no menu Presets, temos uma lista de configurações pré-definidas, podendo adicionar uma de nossa autoria clicando no botão de Mais ou remover uma já existente através do botão de Menos. No bloco Clot Stiffness Scaling, podemos obter maior controle sobre a estrutura e as dobras do pano. Isso pode ser feito especificando um grupo de vértices para as opções Structural Stiffness ou Blending Stiffness, dependendo do que queremos ajustar. O grupo de vértices que estiver em Structural Stiffness irá mudar a estrutura da malha de acordo com o valor Max desta opção. O grupo de vértices que estiver em Bending Stiffness irá mudar o enrugamento da malha de acordo com o valor Max desta opção. O refinamento dessas opções podem ser editados através do Weight Bent Mode. O uso do Weight Bent Mode não será abordado agora, mas em um outro tutorial mais abrangente. tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto